Fala aí galera, hoje trazendo aqui o último vídeo de Amazing Spider-Man 2, então vamos enfrentar o Eletro aqui, agora ele atacou a cidade, a gente tava quase prendendo no rei do crime, só que o Eletro resolveu atacar, bem na hora que a gente não deveria sair né, daquela parte, mas tivemos que voltar aqui pra cidade, então vamos subir ali. Até a parte superior do prédio e vamos construir um dos giradores, agora tem um outro ali do outro lado, vamos lá, ué que aconteceu, meu Deus, ele pegou as torretas loucas da Oscorp, legal. Ah que legal, que divertido, opa, nossa eu acertei aqui o carinha sem querer, sou tão bom que eu nem sabia como fazer, mas eu fiz, opa, tão atirando em mim ali. Vamos continuar antes. Eu tô levando os giros loucas aqui, então não vai me acertar os lucas, errei, não, errei, alma. Ah é, acertei você. Ah, é pera que tipo, tem um monte de turret louca, mas... Eu nem sei qual que eu tô me acertando ou não. Vamos botar o outro aqui. Ah, 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 pera aí. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah 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 Me tiraram metade da vida já. Ótimo. Vou começar bem a batalha. Mas acho que quando... Acho que o gerador dá um checkpoint, se eu morrer. Pior que tem mais um me atacando. Ah! Cadê ele? Tudo bem, vai. Vamos lá. Atacar logo isso aqui. Aê, beleza. Ah, já tá na, Time Square. Ok. Ah, vamos. Deve dar a letra agora, né? Tchiii. Espera aí, calma aí. Vamos recuperar nossa vida primeiro. Pegar aqui o quadrinho. Vamos colar ali no eletro. Eletro não, no eletro. Vamos lá. Tem algo familiar com você. Max Dillon? Você não lembra nem o que se lembra. Você disse que eu era o seu oito e oito. Dizemos que nós fomos parceiros. Eu me lembro agora. Eu disse isso. E eu disse isso. Liar. Você me abandone. Deixou-me em aquele lugar. Deixou-me... Deixou-me. Sobrio, no escuro. Max! Eu não sei o que aconteceu. Então o eletro está nervoso. Parece que a gente deixou ele lá na Oscar. Apenas você me deixe! Ok, já... Começamos a primeira parte aqui da batalha Uou, 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 uou Isso não te dá uma excusa de ser um deles Nossa! Vamo lá! A menos de um sistema foi no superpower NossaAAA! Que saco... Wow! Wow 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 WOOOOHH! Droga! Não sei o que é! Primeiro eu senti um pouco ruim para você, agora não tanto. Vamos acabar com o Electro Game. Vamos lá! Ah, morre, morre, morre! Morre, 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 morre! E seu poder nos abençoar! E seu poder nos abençoar! Até que o Electro não é tão complicado! Ah, o Droga veio minha boca! Ah, que que é isso mano? Ah, não vai não! Ah, eu vou ficar apertando isso aqui até quebrar o controle. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh Toma essa! O que que aconteceu com você, isso afetou sua mente! Não, eu acho que você pode ir para lugares em que você pode ir! Não! Isso é o que esses docentes fizeram! E tudo que eles fizeram me mataram! Porra de novo! Todos vocês comem que eles percebem! Vão verão, eles já percebem agora! Agora, eu vou fazer o que eles vão perder a morte! Você tem alguns problemas de autoconhecimento sério, não é? E aí, como é que eu vou chegar nele se eu for atirando nessas bolinhas loucas aí? Bom, vamos continuar aqui, ajudando... Uou, 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 uou! O que que ele ia fazer? Uou, 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 uou oou, uou, 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 aê, peguei você. Ah, ele não vai descoberuardar ovin site... Ah, meu deus! Ah, parece que não vai ter muito jeito. Ah, droga! Ah, droga! Fui me curar pra... Ah! Ah! Ah, não! Cadê, cadê! Cadê, cadê! Ei, rapaz! Eeeh rapaz Quem é isso? Não! Não! Ah droga Ae Ah Nossa batalha aqui ta meio embaçada velho Nossa batalha aqui ta meio meio embaçada velho Eeeh Não! Minha chuteira caiu Ae Agora matei Ah Eletro! Monta só uma migalha Ae 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 Te peguei Eeeh Lá vem de novo Nossa Ah Ah Nossa galera eu tive que fazer um corte bem na hora decisiva foi mal Que droga Que droga A Ravencroft é verdade Eu tenho que parar esse lugar A Oscorp é um dos seus grandes donores Talvez o Harry possa ajudar Bom Bom então o que ele falou sobre a Ravencroft É verdade E agora ele vai pedir ajuda pro Harry Pra Poder roubar aquele lugar Então a gente vai falar Com o Harry agora É É Mr. Osborne Você está certo Fisk está comprando a Oscorp Stock Para uma desigualdade Mas como você está aqui Eu acredito que podemos parar Isso Certo As longas eu estou aqui Eu tenho Eu tenho Senhor Richard Parker Spider-Venom Formula Mas toda vez que ele foi usado Há benefícios Seriosos 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 Dr. Kafka Isso deveria acontecer? Não Eu vou Deixar Xiii O Duende Verde Então o Harry virou o Duende Verde Ele teve que usar aí o soro do pai do Peter Que o pai do Peter tinha pesquisado E acabou se dando mal Ele também descobriu que o rei do crime Só se aliou a ele pra conseguir comprar as ações E derrubar a Oscar De um jeito bem agressivo Então Ele acabou ficando muito puto E teve que fazer aí A parte do tratamento dele Acabou ficando loucão Então o Duende Verde Nossa mas tipo ele já vai virar o Duende Verde assim tipo Blá 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 Então Então beleza Então beleza Bom então pelas ações do Spider-Man Tiveram que ativar a fase 3 aí Fase 4 Os caras tão doidão Bom então Bom então tem 3 bombas Tem que tomar cuidado com essas barreiras porque são os robozinhos Então essa Então a gente não pode passar aqui nos robozinhos Se não As cabeças vão rolar Vou passar devagarinho Galera eu ia trocar essa roupa Mas vai ficar essa aqui mesmo Viu Ae Ae Derrubi ali Nossa Ah Vamos jogar essa suit mesmo É engraçado que ele vai quebrando toda a suit Tipo Batman Quanto mais passa o jogo mais a roupa vai ficando destruída Eu não posso dizer que os caras de forçamento regular dos Renegades Mas eles estão todos fora Mas não importa Bom vamo Cadê a bomba? Ah tá ali Oh droga Desce na bomba Ah vai ser dificil jogar Ah vai ser dificil jogar Agora no Ah não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ih caramba Vai dar tempo Ah eu fui muito devagar Ah Acho que vai dar tempo sim Ah foi muito perto mesmo Putz F*** Ae 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 Não 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 Deixa eu pegar essa bomba ai Ae 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 Eu fui bem mais rapido nisso aqui, né? Ok, isso aqui vai dar... Isso aqui deu um pouquinho mais... certo. Bom, beleza. Por enquanto a gente tá indo bem. Ah, vamo ver aqui... Ok. Bom, ali tinha um elo de página de quadrinhos, mas não tem problema. Ah, ok. Vocês são renegades ou idiotas. Se vocês são estúpidos, eu vou aposentar. Ah, ah. Cadê a bomba? Ah, tá ali. Ah, mano, eu não vou ficar perdendo tempo com vocês. Ah, 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 ah. Não acredito que eu morri... Ok Eu não fui bem Eu não fui mal Eu fui terrível Engraçado que ainda tem o Dende Verde E tem ainda o Carnage, né Que ele matou todo mundo Aquilo não tá resolvido Será que o Carnage é o final? Pode ser Não sei Mas vamos ver aí o que vai rolar Minhas queridas crianças Vamos, carregue jogo maldito Carregue, vamos Por favor Então, beleza Aqui tem um esconderijo dos russos Mas eu não vou fazer agora Mas o jogo é muito bugado Em algumas coisas, galera Aquela hora ali eu devia ter pegado a bomba e saído fora Mas não, né Vamos lá, vai Vocês são renegades ou idiotas Se vocês são estúpidos Eu vou me desculpar depois Tipo... Eu deveria só pegar a bomba, né Olha lá Ele não deixa eu pegar a bomba Eu tenho que pegar o... Eu deveria ter também chegado no Stealth, né Ah, não sei se vai dar tempo Eu tenho que usar o... O negócio Nossa, meu Deus Que bugado Não, eu não quero matar aquele cara Não, meu Deus O jogo é muito bugado Uma coisa que eu melhoraria Muito rápido Nesse jogo É a mecânica de combate Que é horrível Sério, galera Não falando que o jogo é ruim Mas, meu... É, às vezes você tenta salvar o jogo Falar que ele é bom Mas, velho Tem hora que... Ah, sabe Ah, não vou conseguir dar... Não vai dar tempo Vamos lá Ah, não é aqui Ah, ele tá perto Ok Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, sai da frente Vai Não, não Ah Vai cair, vai cair Vai explodir Vai explodir Nossa Bomba maldita Ninguém planta bombas na minha cidade Ninguém Bom, tudo bem Nossa Vamos até a torre Oscorp Parece que o negócio tá Pegando lá de novo Bom, que se dane a Minis level 1, galera, vamos sair fora Nossa, ali tem um Não, 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 não Não, 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 não quero ir agora, não quero ir agora Ah, não Ah, foi pro incêndio Ah Ah Não, 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 não Vamos lá, vamos lá, vai Beleza Beleza Nossa, olha Mano Mano, se isso aí não é bugado, você me fala o que que é Olha aquele maluco ali em cima, velho Nossa, velho, tá muito bugado Tipo assim Tá bugado num level Muito bugado Mas muito bugado Olha lá Nossa, mano Velho, meu, chega a ser muito tosco, velho Essas coisas É um jogo assim Com uma capacidade tão boa Ela só tem melhor que jogabilidade Jogabilidade é muito, muito regular, galera Espero que no próximo jogo do Homem-Aranha eles invistam mais em jogabilidade Pô, jogos tão bons como Shattered Dimensions Que teve aí no 360 e no Play 3, cara Entendeu? A jogabilidade daquele jogo era sensacional Nem parece que é... Nem parece que é... Sempre parece que um homem joga um... O jogo do Homem-Aranha Parece que é mais um jogo de filme, né? Porque o jogo de filme sempre é ruim Sempre é terrível, né? Eles nunca conseguem entregar um jogo... Muito bom, né? Quando é de filme Mas fazer o que, né? Onde que tá esses outros vagabundos? Vamos lá Vamos lá Nossa, agora três caras levantaram ali do nada, né? Olha isso, mano Ah, mano Vocês tão vizuando Ah, mas você tá me zoando Ah, mano Nossa Terror Pior que eu acho que eu volto pra cidade, galera Eu não ganho esse evento Se eu morro Se eu não me engano é isso Ah, mas que perda de tempo Mas tudo bem Ah, vamos lá Vamos lá Não adianta chorar pelo hate da mato Vamos continuar esta aventura Era a Canadian mesmo E vamos carregar logo esse jogo PlayStation 4 Você está me decepcionando Ok, obrigado Tudo bem, tudo bem Agora Eu só acho que a gente já saiu perto da Oscorp Vamos acabar com os duendes verdes malandos ali Opa Nossa, tem um coisa ali Dois snipers Não Ai meu Deus Deveu um míssil na cara Não Beleza Beleza Não Vamos derrubar todo mundo aqui Uou Uou Nossa, nossa Olha o bugue É, não precisa sair correndo Deixa eu recuperar aqui minha vida Que o negócio está feio Bom, vamos ver aqui Ai, acertou o cara Não acertou Ah, mas isso valeu Acertou Ah, você vai pular o Goku Ah, ok Isso não é verdade, não é? Bom, aqui dá pra recuperar a vida quando eu quiser. Eu já descobri alguma coisa. Ah, droga! Eu acho que eu deveria tentar destruir o Explanador, não os caras. Porque sem o Explanador os caras não podem fazer nada. É, o problema é que o Explanador volta, mano. Se você quiser me surregar, levanta sua mão. Não? Tudo bem. Isso não é pessoal, eu só acho que você é um diabo. Ok, talvez seja pessoal. Mano! Nossa, o que tem que fazer pra matar esses vagabundos? Caraca! Não os vagabundos. Ah! E vou matar esses vagabundos. Agora! Porque é muita sacanagem não poder acabar com um deles. Ae, matei um! Eu vou! Eu vou! Vamos! Escute, Minion número 4! Eu quero respostas! Aaaaah! Aaaaah! Droga, droga, droga! Se ele fizer isso com oscorp, o que vai fazer com você? Bom, então a gente descobriu aqui que o Harry pirou. Nós deveríamos brincar de dança e lutar em vez. Ha! Você deveria ver-me fazer o burro. Aaaaah! Ae, matei ele. Eu toquei ele no fogo, matei um cara. O que é? Ok! Beleza! Vou levar você aqui, meu filho. Você é um verdadeiro herói, Spidey. Spiderman! Por favor, salve-me! Nossa, onde você tá, meu filho? Ah, ok. Opa, vamos levar essa pra casa. Não, vamos deixar ela aí. Ah, acho que acabou agora. Opa, agora eu acho que é o Duende Verde. E aí, Duende Verde, tudo bom com você, senhor? Nossa, Harry, você tá feio. Harry Osborn, é isso realmente você? Ele parece como eu? Não. Harry Osborn é morto. Obrigado a você. Tudo que faltou é... O gobel. Você não conseguiu esperar, não é? Você tentou algo mais. Richard Parker, Spidey. E olha, eu sou um novo homem. Eu te ensinou, o que poderia acontecer? Eu estou morto, você idiota. O que mais eu deveria fazer? Você poderia me deixar fazer pesquisa. Não. De agora, eu pego o que eu quero. Não importa quem eu tenho que matar. Vamos chegar até o Duende Verde. Nossa, ela tá meio destruída. Mas o que? Mas... Não tem problema. Eu não quero saber disso aí agora. Vou dar a volta por aqui. Mas eu posso querer saber dos... Você me levou em uma meridão. Mas agora, você é meu. Vamos chegar. Bom... Eu não tenho medo de me lutar. Eu vou fazer o que eu puder para curar você. Ah... E me derrubar, por que você acredita em mim? Eu não acho que sim. Eu tenho medo de deixar a mata de um do que você. Escute. O que você fez não só afeta o teu corpo. Ele te torneu a mente. Você tem que me deixar... E eu não tenho medo de fazer nada. Eu não tenho medo de fazer nada. O que é isso, mano? Bom, segui ela aqui. Aí! 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 Caralho Nossa Ai Honha Nossa, mano Cadê ele? Eu não vou poder fazer, né? Você está morto! Isso deve ser frustrante para você. É meio incrível para mim. Tudo bem, vamos lá. Vem! Isso deve ser frustrante para você. Opa Toma Shoryuken velho Shhh Ae Nossa velho A vida dele não ta descendo Ah ta sim Deixa eu lascar você cara Nossa Ae 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 Nossa Como essa Ae Voltamos daqui pro Voltamos de batalha logo Não Não Mas Eu poderia fazer melhor Talvez Talvez Eu vou tentar Talvez 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 Vamos lá tentar Talvez Acho que ele ficou doidão agora Isso é suficiente Não Você está morto Eu sei que você não tinha Eu não vou deixar isso me guardar mais Desculpa Harry Não Você não pode fazer isso para mim Eu sou o copo Eu sou forte Ninguém vai me aturar de novo Opa Opa Tudo O apa laser Opa Ae Ae Aoo Mãe Ae 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 Opa 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 Ae Agora eu mato ai Morre Ah, fez que nem o filme Ah não, não cortou ele no meio O melhor homem que eu já conheci Tom Ok, Maximum Carnage Agora sim vamos atrás do Carnage Que matou todo mundo desde o começo do jogo E agora a gente vai ter que Descobrir quem é ele Como ele matou Já derrotamos o Eletro Doente Verde, o rei do crime O ser gay Todo mundo A Felicia O Papa E agora Vamos lá Infelizmente nunca veremos um Homem-Aranha, Vingadores e X-Men no cinema Mas É O Eu acho que o X-Men é de um estúdio, o Spider-Man é da Sony e os heróis da Mar Vingadores são todos da Marvel. Então, tipo, tem uma briga muito ferrada. Nossa, olha onde eu buguei o jogo. Parabéns. Olha como esse jogo é bonito. Nossa, olha isso, mano. Eu buguei o jogo. Nossa, eu entrei dentro de uma caixa bugada. Mano, você tem que estar muito bem preparado pra jogar esse jogo. Agora eu tô caindo. Eu tô caindo no nada. Cara, você tem que estar muito bem preparado pra jogar esse jogo, cara. Porque é muito bugado. Olha, olha, bugou tudo. Vou até parar. Então, galera, a gente tem aqui alguns upgrades que a gente pode fazer no final. A gente pode melhorar ele. Vamos pegar esse aqui de detonar mais aí a armadura dos caras. E aí faltou alguns aqui, né? Faltou os últimos aqui. Não deu tempo. Tem algumas 1 milhão de mensagens aqui, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o que é esse negócio misterioso. Vamos falar com o policial. Então o presídio aí de Ravencroft teve uma rebelião. E agora o negócio tá feio, ó. Então, vamos ver aí o que vai acontecer na última missão do jogo, pelo que parece. E vamos embora. Bom, então alguém liberou aí os piores presos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 oh. Don't, 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 don't. Dua, 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 dua. Beleza. Ah! Droga. Bom, eu já derrotei o cara ali. E é isso aí, crianças. Vamos... Já seguramos a área aí. Vamos... E aí, caramba. Não é pra ir. Oh! Tá bom, tá bom. Para de falar com ele e ataca. Deus do céu. Porque você vai estar procurando isso por um tempo. Você só ganhou um tempo. Olha lá, dá... Mano, eu vou até o final agora. Aê. Firmão. Queria matar o grandão primeiro, mas eu não vou deixar. Ah, meu Deus. É a batalha do outro aqui. Desculpa. Desculpa. F*** sim. Eu vou evacuar qualquer pessoa que não está envolvido na guerra. Ok. Por favor! Deixe isso de mim! Obrigado. Oh, eu estou tão assustado. Acha para a ponte. A polícia vai te sair. É isso aí, meu. Sai fora. Vai lá para a ponte. A polícia tem que tirar você depois. O Seismic. Tem um jeito de trazer as pessoas juntos. No chão. Eu ainda tenho flutuos quando eu lutar com os caras ruins. Ah! Eu vou evacuar qualquer pessoa que não está envolvido no riot. Não. Ah, sim, eu fiz! Vem! Não! Eu estou tentando te humilizar. O que é isso mais atractivo? Opa! Deixa... Matar os caras da... Aqui! Beleza! Mais um funcionário salvo! Obrigado, irmão! Eu quero dizer isso! Não me agradece ainda! Você precisa chegar à segurança! E agora que os prisioneiros... O que é isso? Esse negócio do Carnage estão ferrados! Vamos matar o diretor, né? Que deu aquela comida horrível pra gente em anos! Wow! Agora leva tempo para pensar sobre o que você fez errado! Boom shakalaka! Vem aqui! O Spider-Man! Me ajuda! Acabar com ele! Você só esperava que eu estarei lá? É! Stay down! Tem mais um troféu! Nossa! Eu nunca tinha chegado no level... No... No 15 do... Não cheguei no 15! Eu vou chegar no 30 agora! Ae! 30! 32! 40... 50... Oh, meu Deus! Oh, sim! Eu eu! Ah... Opa! Me Vendo uma vez! Oh, droga! Ah, eu, 42! Mano! Quase... Deve ter um a mais que esse, eu acho! Vou ter que dar uma olhada! O que você faz isso diferente? Tudo? Mencken, certo? Você trabalha para Oscorp. Eu vou tentar não manter isso contra você. O que aconteceu aqui? Foi... Cassidy. Nós tentamos tratar de tratá-lo com uma experimentação... Não, não. Eu sei o que você e Fisk estavam indo, usando essas pessoas como guinia-pins. Ok, ok, ok. Mas o perigo é real. Cassidy mudou em algo horrível, morto. E ele quer fazer mais como ele. Bom, vamos embora, vai, que seja o que você tem. Eu concordo. Ele está indo para os subbasementos, onde os inimigos mais amados são mantidos. Agora, se ele eles se torna em seres como ele, nenhum lugar estará seguro. Bom, parece que fizeram um impossível com esse Cassidy. Então vamos ver o que... Ah, droga. Eu vou ter que salvar esse cara. Vamos coisar ele no estacionamento. Ye 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 ye... Eu venho procurando você! Vamos entrar lá dentro na festa! Vamos ver o que vai rolar aqui, meus caros amigos! A batalha é decisiva... Bom, então vamos ver aqui que o rei do crime está envolvido... Ele tem o oxfork... Oxfork... Vamos lá... Vamos lá... Agora vamos ver... Vamos lá... Vamos lá... Ah, droga... Ou não... Ah, o seu também foi desativado... Ah, o seu também foi desativado... Com minha sorte... Onde estávamos Max Dillon... Um... Onde estávamos? Onde estávamos no mundo? Ah... 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 Eu tenho a sensação de que há algo por trás da caixa. Vamos ver aqui... Ah! Tá de binks, né cara? Será que eles soltaram o eletro, soltaram todos os caras malvadão? Se sim, ferrou. Estou fora da água, ou eu vou ter uma espécie de desculpa. Vamos passar aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ae, agora sim, hein. Então estamos entrando aqui na parada louca. Tchurururu. O projeto Venom. Ah, ótimo. Por que não é sempre o projeto Puppi? O projeto de chocolate. Então projeto Venom. Por que nunca pode ser o... Projeto chocolate ou o projeto filhotinho? Tem que ser o projeto... Estrela da Morte, projeto explosão nuclear, projeto... Coisinha feia... Agora... Você está caído no meu web, pequena espada. E aí, Claros? Veja a escuridão. Deixe-la entrar. E aí, você será como eu. Eu tenho sido o meu verdadeiro próprio, Spider-Man. E você também pode. Eu vou te mostrar como. Eu sei o que é como ser parte de algo maior. Você vai descobrir logo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na verdade... Isso não parece como algo da Terra. Eu nunca vi algo tão horrível na minha vida. Eu tenho... famílias, Spider-Man. Eu tenho muitas famílias para alimentar. Eu acho que eu vou alimentá-los... Você! O que é a coisa mais desagradável que eu já vi? Então... Esses aqui são os alienígenas simbióticos. Legal! Só vai aparecer o Carnage, não vai aparecer o Venom no caso. Eu tenho outro para você. Morte! Todas as vozes na minha mão estão... Você tem que morrer! Aê! Torramos ali! Beleza! Estamos aqui... Detonando... Du 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 du... Bom... Chegamos a batalha final. Senhor Cassidy... Cassidy... É tão longe que você vai, um de você já tem muito. Eu não sou Cletus Cassidy. Não mais. Eu sou minha verdadeira própria agora. Eu sou... Que legal, hein? Aê, queimei ele. Não queimei? Acho que não. Eu vou começar a puxar essas... negócio de fogo. Nossa! É, eu acho que eu vou morrer um pouquinho antes disso. Pobre espada. Você não está pronto para ver a verdade, não é? Eu não me enganei a sua boca porque eu não quero que você me supe. Você está começando a me falar fora disso. Olha, você acha que você está brincando? Mas eu sei o que você não vai admitir. Quando eu me matou, você está feliz. Você está me agradecendo, não é? Não, eu... É muito tarde para entender. Eu vou te dizer o que você quer saber. Não. Bom, então ele está... Perguntando o que eu quero saber. Ah, eu não quero saber posso nenhuma. Como? Você deveria ser. E você deveria? Então, por que você não é? Desculpe, Cletus. Eu apenas descobri que falar com um diabo psico não vai me dar as respostas que eu estou depois. Eu sei o que vai... A morte. Ah, eu não acredito. Agora sim ferrou, agora sim. Esse é o Carnage que eu conheço. Eu estou pegando fogo, já porque eu não acabei do fogo. Estou pegando um tempo. Ok. Eles não conseguem todos os ganhadores. O que? Continua dentro, você é apenas um garoto, não é? Estou feliz que você não está no exterior. Eu estou morrendo sem o meu marshmallow. Eu queria recuperar minha vida, mas acho que eu não vou conseguir. Ah, eu vou morrer. É, o primeiro não foi muito bom. O primeiro encontro com ele não foi muito bom. Agora vamos tentar um segundo encontro. Mais destrutivo. E carregou rápido. O primeiro encontro com ele não foi muito bom. É apenas o início. Eles dizem que todo mundo é o herói da sua própria história. É o Herói aqui. É o Herói aqui mesmo. O herói aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Uau Uau Ai Uau Nossa Ok Ok, cadê você? Ah Cadê ele? Uuuu 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 Ah Cê tá me zoando, né? Caraca Cê tá me zoando, né? Caraca Cê tá me zoando, né? Caraca Cê tá me zoando Vamo ligar aqui os churrasquinho, deve ter alguma coisa a ver Ahn Por enquanto a gente tá Ferrando aqui Opa Cê tá me zoando Ok Ae Acertei ele Ah Tá saquei Maldito Cê tá me zoando Você e todos Cê tá me zoando Caos é a única coisa que Cê tá me zoando 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 Ahn Drogger Cê tá Vamo Vamo Não se desculpe! Pyrot, eu vou ficar abrindo por vermelho. Você vai adorar isso! Ajuda-me! Eu vou! Eu chamo isso o Seismic Blast. Nós podemos chamar ele de luz. Por que você me abrindo? Nós estamos tão fracos. Praticamente a família já. O que eu fiz para os criminosos é o que você fez. E eu vou ajudar a chegar lá. Você está errado! Não tenho nada como você! Apenas a razão que eu... A razão que eu faço isso... A razão que eu faço isso é para parar pessoas como você! A razão que eu faço isso é para parar pessoas como você! A razão que eu faço isso é para parar pessoas como você! E address! Para mim! Caramba! O Meu! É parecido! Não é suficiente! Você sabe o que você deve fazer diferente? Tudo! Pronto! Ah! Ali mesmo! Morreu, carnage! Morreu! Aeee! Now it's over! Aeee! Você não quer estar de novo. Por favor, deixe-me morrer. Não é a resposta, Cletus. Nós não vamos encontrar qualquer resposta aqui. O que acontece, Peter? Você parece que você perdeu seu último amigo. Ei, mas eu sei por um fato, você ainda tem pelo menos um. É o Sr. Ben. Eu amo ele muito. Eu só me sinto perdido sem ele. Ele me criou. Eu o amei. E ele morreu porque ele estava procurando por mim. Eu não sei como viver com isso. Deixe-me perguntar algo, Pilgrim. Você é o Sr. Ben. Ele era um dos melhores pessoas que eu conheço. Todos os amaram. Ele teve uma vida incrível, certo? Então, por que você quer fazer tudo sobre como acabou? O que acontece não é como morreu, Peter. O que importa é realmente a forma como viveu. Eu quero que você faça sua vida significar algo. Eu quero que você seja o cara que ele criou você para ser. O cara que ele estava tão orgulhoso quando ele viu o que você estava crescendo. Ele disse isso? Todo o tempo. O Sr. Ben. Você sabia o que um lugar difícil o mundo poderia ser. Ele sabia que ele precisa de heróis. E, bem, pegue isso de mim. Você é um dos heróis. Então, o que você diz? Você vai sair lá e provar isso? Eu quero que você faça isso para o Sr. Ben. E para mim. Sim. Sim, Stan. Eu vou. Eu esqueço o Sr. Ben. Eu sempre o esqueço. Mas eu não tenho que o replicá-lo. Porque ele já me deu tudo que eu precisava. Agora é preciso eu honrar a sua memória. Usando o que ele me deu. De uma forma que ele vai fazer orgulhoso. Nuff said. Nuff said. Não. Não. O Peter veio conversar aqui com o Stan. Que ele sente muita falta do 2 Ben. Mas o Stan falou para ele não se preocupar. Como o Uncle Ben morreu. Mas... Qual é a missão que ele deixou para ele e para o Peter. Para ele honrar a morte dele. Não deixar apenas a morte ser o principal ponto de apoio do Peter. Mas sim o legado que ele deixou para ele. E a gente tem que honrar esse legado. Foi legal. Foi legal esse discurso aí do Stan ali no final. Gostei bastante. Mas galera. Terminamos aí o jogo. O jogo... Assim ó. Para quem gosta muito do... Opa. Não tem medo. Não tem medo. Eu vou continuar a financiar a força de trabalho. Eu mesmo. E... Ao risco de parecer... Overconfidante. Eu te prometo. Com as organizações criminosas que a nossa cidade destruíram. O crime vai diminuir... A... 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 Bom então... Tem aqui o rei do crime falando com o prefeito. Vem lá meu amigo. Vem lá. Eu não poderia ter feito isso sem você. O chameleon. O que acontece agora. Agora... Agora... A... 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 Então o Mr. Fisk e o camaleão estão próximos aí pro próximo plot. É... O Sr. Fisk tava falando com o prefeito da cidade. Falando que ele mesmo vai... Financiar aí as tropas aí. A Task Force. E ele finalmente conseguiu o que ele queria. Então esse vai ser um plot aí. Talvez pro próximo filme e próximo jogo. E é isso aí. Mas... Como eu tava falando. Esse jogo ele é só recomendado pra galera que... Gosta muito de Homem-Aranha. É... Os gráficos estão muito bons aqui no PS4. Eu não achei os gráficos ruins não. O... O que mais me... Me irritou no jogo foi a jogabilidade. A jogabilidade não é boa galera. Ah... Eu conheço seus inimigos. Para ajudar as pessoas. Então galera... É... O objetivo principal agora é que o mal nunca dorme né. Então a gente vai ter que continuar jogando aqui até... Fazer as coisas da cidade. Tem bastante coisa pra fazer. O mal nunca dorme mesmo. É... Mas a jogabilidade do jogo é... É sofrível em algumas... Algumas horas galera. É... Principalmente nessa movimentação. Se eles tivessem investido um pouco menos em... Não em gráfico. Em gráfico o jogo ficou muito bom. Mas tivessem investido um pouquinho mais em jogabilidade. O jogo teria ficado muito bom. Como é um jogo de mundo aberto. Você não pode desistir muito assim. Das coisas. O Homem-Aranha é uma... É uma física muito complicada. Porque ele faz isso aqui. Ele faz o outro. Mas... Assim... É... Eu acho que pro próximo jogo. Que vai ter o próximo vídeo. Claro. O próximo jogo deve sair nos próximos anos. Eles tem que melhorar... Um pouco a jogabilidade. Foi a única coisa sofrível do jogo. Mas o... Os personagens são muito legais. As lutas de boss são legais também. Os gráficos são muito bons. Aqui no Play 4. Provavelmente no Play 3 e no Xbox devem ser um pouquinho mais... É... Menores né. No Xbox One deve estar muito bom também. No PC deve estar muito bom. Mas... É... Eu espero... É... É um jogo legal pra quem curtiu o filme. Pra quem gosta do Homem-Aranha. Tem um plot a mais que o filme né. Porque o filme... É mais sobre o Eletro e tal. Mas... Assim... É... A história principal do... Que o filme aborda é mais sobre o Eletro. Mas também no filme tem vários outros vilões né. Então... Tem o Rhino que apareceu no primeiro jogo. É... Então... Se você gosta do universo, gosta do filme, gosta do jogo... Eu recomendo vocês pegarem sim. É legal pra caramba. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abração pra todo mundo. E até a próxima senhor Peter Parker. Falou!